Oi gente, tudo bem com vocês? Meu último dia aqui em Salvador e daqui estou indo direto para o aeroporto, vou mostrar tudo para vocês, vamos lá? Gente, esse é o hall de entrada do aeroporto, fui despachar uma mala e em seguida fui almoçar, tem várias opções de restaurantes e lanchonetes para todos os gostos e preços. A locomoção dentro do aeroporto é super de boa, tem elevadores, tem escadas rolantes e tem escadas normais também. Puxamos aqui, agora vamos embarcar, tá gente? Com sabendo? Sim, agora vamos. Bilete, viu? Bom, os carnavales desse estilo. Tá filmando, né? E os morrões estão. Ao passar do controlo de segurança, segui para o portão de embarque e pude ver diversas lojas, lanchonetes. E aí, meus amigos, olha os carnavales desse jeito, nas correrias. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! É um alho não apropriado. É sobre isso? É um alho não apropriado. É um alho não apropriado. É um alho não apropriado.